Se você gosta de senso comum, você é lixo. Só tem dois gêneros, ele só é o meu, e você não pode ter. Se tivesse um bogeiro pra cada gênero que existisse. Se tivesse um lobo pra cada gênero que existisse. Marco, olha pra trás. Marco, olha pra trás. Ha, ha, ha.